A pré-existência de Jesus. Bom dia, irmãos. Graças e paz. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos a mais um devocional, na qual nós iremos estudar o livro de João, no capítulo 1, versículo de 1 a 5. Antes de eu ler os textos da palavra santa do Senhor, gostaria de convidar vocês a estar conosco no canal. Serão todos muito bem-vindos. Vamos ler a palavra do Senhor? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Irmãos, quando João fala que Jesus fez todas as coisas, é porque Ele estava com o Pai na criação. Ele estava na trindade, desde o início, pois Ele pertence ao Pai. O próprio nome, Deus, em hebraico, Elohim, no plural, que podemos entender ser Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ao lermos Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, comumente traduzido, quando o princípio criou Deus os céus e a terra. Precisamos entender, irmãos, que a palavra, que é logos, significa que Ele criou tudo, como Deus, pela palavra, pelo falar e expressar. Então, Ele cria o vocabulário, o alfabeto em hebraico, para conversar com o ser humano também. Mas, antes, o fez tudo. Fez uma casa para nós, e fez para cuidarmos dela. Deus não nos fez para ficarmos parados, irmãos, no sofá, vendo internet ou filmes. Deus nos fez para dominarmos o que Ele criou. Não nos fez covardes, e sim atuantes. Ele quer que juntos possamos viver em paz, em harmonia e em comunhão com Ele. Obedecendo quando, desde criança, nossos pais amando o próximo, mas, principalmente, amando e glorificando a Ele. J. H. Bernard enfatiza que, no princípio era a palavra, antes que qualquer coisa seja dita por Ele sobre a criação, Ele proclama, ou seja, Paulo proclama que o logos, a palavra, estava com Deus. Então, logos era Deus, a palavra era Deus, se referindo a Jesus. Esta doutrina, irmãos, também é encontrada no Apocalipse. Neste livro, Cristo também é chamado a palavra de Deus. Lendo o Apocalipse, no capítulo 19, versículo 13, diz Está vestido com um manto tingido de sangue, e seu nome é palavra de Deus. Paulo é outro que enfatiza Deus em Jesus. Ele não aplica o título de logos a Cristo, mas tem a mesma doutrina de sua pré-existência. Ele é antes de todas as coisas. Lendo Colossenses 1, 17, enfatiza isso, e diz Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Já o autor do livro de Hebreus usa para Cristo o pessoal. Em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, diz Jesus fala de sua glória também para encarnada em João, no capítulo 17, versículo 5. E agora, pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Sim, irmãos, nela, ou seja, a palavra estava a vida. Ele é a palavra viva, ou como é chamado em palavra da vida. Lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 1 e 2, diz O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. O texto diz, irmãos, que a vida era a luz dos seres humanos. Por isso, David Brown diz que, tudo aquilo, os homens, que é a verdadeira luz, conhecimento, integridade, sujeição voluntária a Deus, amor a Ele e as suas criaturas, sabedoria, pureza, alegria santa, felicidade racional. Tudo isso, luz dos homens, tem sua fonte na essência, vida original da palavra, que é Jesus Cristo, Senhor, Filho do Deus, o nosso Salvador, aleluia. As trevas, irmãos, não prevaleceram contra ela, ou, então, as trevas não a compreenderam. Também temos, irmãos, alguns teólogos e algumas linhas que estudam o hebraico expressam sobre a tradução, como, por exemplo, Bereshit Barah Elohim Et, e que não foi traduzido exatamente o final, o Et, que é o Aleph e o Tav, ou seja, a primeira e a última letra do hebraico. Isso significa, irmãos, que esta linha de teólogos do hebraico fala que Deus criou primeiro, não foi a terra e céus, e sim a letra, e o hebraico. Isso referindo-se à criação da terra. E, lógico, que Deus é maior que letras, palavras, o hebraico. Mas, se Deus fez a terra, o mundo, Ele poderia soprar, não poderia olhar, pensar, logo aquilo ali aconteceria. Mas, Deus escolheu falar. Por isso, a palavra, o logos. E aí, como também nós continuamos em Gênesis, no capítulo 1, versículo 3, e disse Deus que haja luz. Expressou a palavra, disse Deus. Ao lermos também João, no capítulo 1, versículo 1, novamente, que lemos em cima, que fala, no princípio, era a palavra, a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. E isso nós entendemos, irmãos, que todas as expressões, a palavra santa, a palavra viva, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, é se referindo à própria vida, à natureza do Senhor Jesus. Enfim, amados irmãos, irmãs e ouvintes, seja qual foi, como foi, um dia, nos céus, podemos perguntar ao Senhor pessoalmente. Mas, que Ele tem poder, Ele fez com poder, e desejou que possamos pensar e analisar, isso é porque somos Dele, e criados criaturas para pensar o melhor. E Seu poder e amor por nós é o melhor. Nele estava a vida, isto é, feito pelo poder dEle. A vida na terra, céus e mar foram feitos tudo por meio dEle, porque a vida está nele. Por isso, irmãos, é necessário Ele desejar. E glória a Deus, que Ele desejou nos criar, e assim foi feito pela palavra. Por isso, irmãos, sinta-se amado, sinta-se amada, e sinta-se também desejado e desejada por Deus. Ele quis te criar, e você é exatamente como Ele queria que você fosse. E hoje, você pode decidir ser e fazer para o que foste criado, louvar e glorificar a Deus aqui na terra, e também cuidar dela. Amém, irmãos? Vamos orar? Seu Deus eterno, Pai, muito obrigado por esse privilégio de chegar em Tua presença, no nome do Teu Filho Jesus, aquele que sempre existiu. Pai, obrigado por esse privilégio de a vida estar nele e ele passar para nós, e nós chegamos à Tua presença hoje por causa do Senhor, por causa do verbo, da palavra, o logos. Deus, obrigado por esse privilégio, Pai. Pai, agora eu quero deixar meu irmão, minha irmã e os ouvintes em Tuas mãos, ó Deus. Vai, Pai, até no íntimo, até onde eles estão, Pai. Não sei se no lar, na sua cozinha, no seu escritório, no trabalho, no carro. Não sei, Pai, onde eles estão caminhando, que eles estão escutando essa palavra. Mas vai até ele, Deus. Eu te peço e suplico em nome de Jesus, Pai, que essa palavra chegue ao coração dele, que ele saiba que o Senhor o criou para a honra e glória dele. O Senhor a criou para que louve ao Senhor. Fomos criados para isso, Pai. Não devemos nunca, Pai, reclamar de algo na nossa vida. Se somos alto, pequeno, mago, feio, bonito, pobre, rico, precisamos entender que somos do Senhor. E o Senhor tem um plano para cada um de nós. Precisamos manter a nossa fé no Senhor e ter uma vida santificada no Senhor. E o Senhor nos transformará. O Senhor nos abençoará. E podemos ter um pouquinho dos céus aqui na terra, Pai. Deus, obrigado por esse momento de oração. Fica com cada um deles agora. Eis que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia. E até amanhã, se Deus nos permitir. Amém. 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 Amém.